Música É um, é dois, é três, não tô ligado o céu Vocês estão prontos? Vamos sair do chão com a gente de novo então Pra fechar com chave de ouro É um, é dois, é três, tira o par do chão É um, é dois, é três, tira o par do chão Eu tenho um, é dois, é dois, tira o par do chão Obrigado.